A ONZO BILHER 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 BILHER A ONZO BILHER A ENTRE boil SENAGAL A probabilisier A part INCLUDENT A SENAGAL A UN LÈS Mãe, se não fornece, não se fornece a todos os nossos corpos. Porque eles estão se tornam. E se tornam por aí. Porque nós somos Sénégalos. Você sabe por exemplo, se tiver um Malino que se torna a Sénégalais nesta. Os Sénégalais não vão reagir para isso. Porque nós somos Deus como a gente. Porque nós somos docemos. Aqui à África. O que são os Sénégalais estão no âmbro e no âmbro, elas estão todos os africanos. a gente que tem no african os senegalais, eles estão dizendo que eles não estão falando ou eles não estão falando ou não porque eu não sei quem quem quer quem quer se dizer, todos os senegalais que estão no africanais a sua sofrência é que você pode ver que ele não vai ficar 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 e a gente que o respeito é reciproc e o presidente Makisal eu lembre-se quando ele veio aqui ele fez uma emissão ele fez o 31 de dezembro 2011 o discurso que o presidente Abelay Wad de Waron fez isso o presidente Makisal disse quando ele falou que ele falou que ele falou que ele falou que ele fez ele falou que ele falou eles tidakão que ele saíram que ele falou , ele falou que ele falou ele falou que ele falou isso é que não é isso? Ele não vai dar a morte. Ele não deve dar a morte. Ele teve uma acídanção, ele vai dar a morte. Mas quem derrubou ele, se derrubou ele, não deve ser ruim. Porque eles, eles estão a avançado que os senegalais, se derrubou ele, se derrubou ele, ou se derrubou ele. Isso não é difícil. Porque 150 caminhos, os senegalais, que a gente que derrubou ele. 150, aqui 4 milhares. Nós fizemos 150 milímetros. Então os senegalais, os senegalais, os senegalais vão sair do Mali, vão vir aqui a uma coisa. Porque os senegal estão falando de uma vida, e o Mali não é o tago. Porque o Senegal tem que, todos eles estão na vida da Mali. Eles vão sair do Mali. Eles vão sair do Mali, para o Senegal. Então, a vida deve ter um ansurro, mas o respeito também deve ter um ansurro. Mas o respeito, A gente que conhece a mãe, a gente que a respeito. Se você quiser dizer que quem é Sénégalense, tem o respeito. Tem o respeito, tem o consideração à través de l'Africa. Por quê? Porque nós, você sabe que se eu não me derrubar, eu não sou racista, se eu não me derrubar, não sou xenófobo. Mas eu digo, o que eles me derrubar, se eu ir ao Sénégal, eles me derrubar. É isso, é a moindade das coisas. É a moindade das coisas. Mas nós, se a sair, nós nos traímos como um bambam. Nós vamos fazer isso. Isso é, se eu ir ao Mali, se eu ir ao Mali, se eu ir ao Côte d'Ivoire, 5 km, você vai ver, se eu ir ao Mali, se eu ir ao Mali, eu não me derrubar, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Porque ninguém não respeita. Isso é, nós nos traímos todos. Olha os outros, tem o respeito que nós nos traímos ao Sénégal. Nós não temos, nós não queremos que nós nos traímos. Isso é, nós temos que nos traímos. Nós temos que nos traímos. Nós temos que nos traímos, em Africa, mas ninguém tem aqui, ninguém tem ninguém, ninguém tem um africano que vem até a Sênégalo. Nós estamos fazendo um homem, porque se nós estamos, que as o Estado não responde, eles não reagirem. Nós não vamos proteger seus filhos, mas nós nós nós, nós somos Sênégalo, se você fosse, nós não podemos voltar para nós, como nós nós não podemos voltar para nós. Nós somos desistos, é para tudo, mas por quê? Porque E quem é isso é só, é só que a dignidade. Não, 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 não é a mesmo. Não, 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 não... A gente lhe respeita. Quem toxicará. O que é que a gente está fazendo? Porque a coloucia é muito diferente na África. Porque os senegalais estão se entendendo, estão respondendo, é que é o primeiro cadrinha da África, que toda essa unidade... Associações ou organizações Eram todos os senegalais Todos têm uma alegria de sénégalais Porque eles têm uma alegria civilizada E cada um dos de pessoas E eles estão se tornando por um homem Isso é a Afríca nos parecem até agora Eles sabem que nós somos mais queremos ver Queremos ver, respecá-los também E eu o que eu estou mais triste Eu sou mais que eu sou mais triste isso é muito difícil porque você tem que me respeitar como eu te respeito mas os Sénégalais não têm nenhum respeito à l'étranger a respeito a todos os homens eles têm um respeito mas na África não, não, não quando eu fui ao Côte-Diwar eu já fui para isso eu não sei que isso porque eu não souviu porque eu não souviu nós não souviu nós não souviu nós não souviu a létranger mas nos estados as pessoas mas na África há uma fila 究 e não estamos inscrito podemos só é o não temos que se respeito porque nós não temos que se desfemos Nós não vamos nos atingirar. Se a Deus nos atingirar, isso é Deus. Mas realmente, nós não vamos nos atingirar. Eu não consigo falar com os que eu não sei, eu não sou, mas que eu não sou, eu não sou, como os senegalais, eles vão até os cibiri, e não vão nos atingirar. Nós não vamos nos atingirar. Nós não vamos nos atingirar. Isso é tudo que nós nos atingiramos. E nós vamos nos atingirar. Nós temos um pregunteiro para que todos nós nos deputados. Eles não estão sem ir embora, não estão aí. Eles não estão queimando. Eles não estão queimando seus péssacos. Mas o que é que é que? É que você faz o que você faz o que aquilo vai. Mas o que você faz o que você faz o que você faz o que você faz? É que você faz o que você faz com a que você faz o que você faz com. President Omar Bongo, que é que Deus te faz com a ele. O que eu queria dizer é Eu queria que isso, por um tempo, Os brasileiros de Estados Unidos estão todos os nos Gabonais Eles estão na tempravação Na avião que exce o presidente Bongo Dany, se não, pois eles são todos os francos Eles estão na avião que são eles Os não derrubingos de Estados Unidos Por que a França foi repatriação dos gabonais Porque eles estão aqui, eles estão na senhora Mas nós, eles estão na escola Eles estão aqui que nós estamos No momento, não é Não é É o Mali são a um passeio noainen, mas a um país do Mali é maise oünden do Dakar, a consequência do Mali. Olha as pessoas no talbi. Já temos no talbi. Um camionete, temos dois cumpelistas, 40 t. Des degtamento 160. Os degtal. E a gente no queira para fazer isso. Porque nós não nos respeitamos. Nós não nos respeitamos. Ninguém nos respeitamos. Nós não nos estamos awonnos, nós não nos temos. Eu sei como é a verdade. négualmente e aí é uma liga não é pôr agora mal nós vamos aqui a 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 Eu vou dizer que eu vou falar como é o presidente... ... mas eu vou falar de ele. D'accord, bismillah. Para que eu vou dizer... ... todo dia eu vou falar... ... mas toda dia eu vou falar... ... é que nós somos aventuras. Como eu vou falar... ... uma vez que eu vou dizer que Deus nos lhe fez... ... que Jesus nos falou... ... nós vamos destruir o Senegal. Nós temos o respeito, nós temos... ... nós temos o respeito... ... é que nós somos todos os loucos... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 não, não. não, não. 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 não.